Falta pouco para o recesso no Congresso Nacional, mas ainda existe a expectativa da votação que vai examinar as mudanças que o Senado fez para proteger o DF de uma redução nos repasses constitucionais, na chamada Lei do Arcabouço Fiscal. E sobre esse assunto, eu converso com o jornalista Vladimir Porfírio. Porfírio, me diga uma coisa, o presidente da Câmara vai colocar em pauta? É, boa noite. É o que o Arthur Lira, presidente da Câmara, quer, mas o prazo ficou apertado, com o resto da pauta econômica esperando votação nesta semana derradeira. Mesmo assim, a Lei do Arcabouço Fiscal, onde reside a ameaça aos repasses do DF, pode acabar votada lá pelos 44 minutos do segundo tempo, nem que seja por meio de votação remota. É, como o governo tem pressa, tudo indica que os deputados votem toda a pauta antes do início do recesso, que começa no dia 17. Até porque muitos deputados já estão com viagens marcadas para essa sexta-feira. Segundo algumas fontes, com acesso ao presidente da Câmara, todo o trabalho dos parlamentares do DF foi capaz de construir um consenso entre os líderes partidários em favor das mudanças feitas pelo Senado, que excluiu do texto do Arcabouço Fiscal a limitação para os reajustes dos repasses para a saúde, educação e segurança do DF. Mas, por enquanto, mesmo com o dedicado trabalho de articulação liderado pela vice-governadora Celina Leão, ninguém pode baixar a guarda.